E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal WD Projetos. O meu nome é Wellington e esse é mais um vídeo de projeto aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o projeto de um joguinho eletrônico com pique. Se trata de um ping-pong. Mas antes eu gostaria de lhe pedir para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também para ativar o sino das notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. E pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixem o like porque o like ajuda a divulgar o vídeo e isso ajuda bastante o canal. Muito bem, aqui está o nosso projeto montado na protoboard e funcionando. Deixa eu pegar aqui a câmera. Aqui está. Aqui nós temos um botão. Quando pressionarmos esse botão, os LEDs vão correr nessa direção. Quando pressionarmos esse outro botão, os LEDs vão correr nessa outra direção. Aqui nós temos dois displays que marcam o ponto para esse botão, que é o jogador. E esses outros dois displays marcam os pontos para esse outro botão, que é o outro jogador. Temos também aqui um buzzer, que vai apitar toda vez que cada um fizer ponto ou chegar ao ponto máximo. Bom, antes de a gente ver o nosso circuito, o nosso projeto de fato funcionando, vamos para o computador para vermos a parte teórica e entender como é que o circuito elétrico funciona. E em seguida nós voltamos aqui na bancada para fazer os testes práticos do nosso projeto, ver ele funcionando. Segura aí que eu já volto. Muito bem pessoal, estou aqui no computador e aqui está o circuito elétrico do nosso projeto. Aqui no nosso circuito elétrico, nós temos um microcontrolador PIC16F688, que controla todo o circuito. Aqui no KICAD, que foi o software que eu utilizei para desenhar o esquemático, não possui a simbologia do PIC16F688 que estamos utilizando. Então eu coloquei como exemplo no esquemático a simbologia do PIC16F688, pois ele tem a pinagem parecida. Bem aqui nesse quadradinho nós temos uma legenda que eu coloquei que informa isso, que o PIC utilizado é o 16F688. E o PIC16F688 é apenas um exemplo aqui devido a pinagem ser parecida. Aqui nós temos um regulador de tensão LM7805, que vai regular a tensão de 9 a 12 volts para 5 volts, que é a tensão de alimentação do nosso circuito elétrico. Aqui no regulador nós temos aqui os capacítulos de frio, de desacoplamento. Esse diodo aqui é um diodo de proteção para a fonte de alimentação. Dependendo do circuito da fonte, se ele for muito sensível, a descarga dos capacitores pode danificá-lo. Então esse diodo aqui, ele evita a reflexão por parte das descargas dos capacitores. Bem aqui nós temos também um resistor, 221 e um LED. Esse LED aqui é para indicar que quando a fonte estiver conectada. Bem aqui nós temos uma chavinha liga-desliga. Isso bem aqui, ah tá, o resistor ele é utilizado para limitar a corrente para o LED, para não queimá-lo. E isso bem aqui é um conector para a fonte de alimentação. Na hora que a gente for ver a placa do circuito impresso, eu vou mostrar para vocês. Aqui no PIC nós temos o capacitor de desacorpamento, o resistor de Master Clio, de 2K2. Pode ser também de 10K. E nós temos o cristal de 4MHz e dois capacitores de 22pF que formam o clock do PIC. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui nas portas RA0 e RA1 são as entradas que vão receber os botões. Nós temos aquelas conectadas a dois registores, cada uma a um registor de 10K, que é um registor de QALP. Esse registor garante um nível lógico alto na entrada do PIC. Quando nós pressionamos um dos botões, enviamos nível lógico baixo. Quando o PIC detecta essa mudança de estado, ele executa uma ação. Na porta RA2 nós temos o Banzer. Um Banzer de 5V aqui, conectado a um transistor BC547 como drive. Aqui nós temos um registor de 1K, de polarização de base para o transistor. Como é uma carga relativamente fraca, simples e que não consome muito, um registor de 1K é suficiente. E agora nas portas RC. A porta RC0, RC1 e RC2 controlam os dois primeiros registradores de deslocamento, que estão aqui ligados em cascata. Cada um deles também tem o seu capacitor de desacoplamento de 100nano, que pode ser cerâmico ou poliéster. Esses registradores de deslocamento, o primeiro, que é o U3, que é o 74HC595. Todos eles são o 74HC595. Esse primeiro aqui, o U3, controla os segmentos dos displays. Nós temos quatro displays. Dois displays é o placar para o jogador 1. E os outros dois displays é o placar para o jogador 2. Aqui nós temos os registros de limitador de corrente para os LEDs dos displays, que são LEDs comuns. O segundo registrador de deslocamento, o U4, controla os dígitos dos displays. Ele vai fazer a multiplexação dos displays. Aqui já foi explicado como é que funciona esse modo de multiplexação dos displays. Nós, primeiramente, o PIC envia o primeiro número para um display, enquanto os outros estão apagados. Em seguida, ele envia o segundo dígito para o outro display, enquanto os outros estão apagados. A mesma coisa para o terceiro e para o quarto display. Isso acontece em uma velocidade rápida. E a nossa visão, a visão humana, tem a impressão de todos os displays estarem ligados ao mesmo tempo. Quando, na verdade, é um de cada vez. Aqui nós temos transistores BC547 com os registros de 1K, de polarização de base, que são as chaves eletrônicas para estar ligando e desligando os displays, cada vez que for enviado um dígito. Aqui, o pino de 12 é o pino de chave, o pino 11 é o pino de clock e o pino 14 é o pino de dados. O pino 12 é o pino de chave, interligado aqui. E no pino de chave, nas portas RxC3, RxC4 e RxC5, nós controlamos os outros dois registradores de deslocamento, que são esses daqui, que vão estar acionando os LEDs. Também é o 74HC595 ligado em cascata um com o outro. E todos eles, e eles também, tem o seu capacitor de desacoplamento aqui de senano. E esses dois registradores vão controlar os LEDs. Primeiramente, nós temos um vermelho e um verde. Depois, temos amarelo até o penúltimo, que é verde, e o último é vermelho. Aqui, temos um único registro de limitador de corrente de 470R, 460ON. Isso porque eu vou estar ligando um LED de cada vez. Se vocês forem estar fazendo animações que vão ligar mais de um LED, é necessário que cada LED tenha o seu registro limitador de tensão. No caso aqui, como é um de cada vez, não há necessidade de ter vários registros. Um é suficiente. E aqui vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. Quando nós ligarmos o nosso circuito, os LEDs estarão apagados, todos eles. E os displays estarão mostrando 0, uns 4. Quando nós pressionarmos um dos botões, por exemplo, o botão 1, 2, que é o pino RA0, eu vou estar enviando... Vou estar ligando o primeiro LED aqui, o segundo LED, que é o LED verde, que vai ser a raquete. O LED verde vai começar a deslocar os bits até o último bit, até o vermelho. Porém, quando chegar no segundo LED verde aqui, que é o penúltimo, eu tenho que pressionar o botão 2, o botão 3 aqui, o segundo botão, que está no pino RA1. Quando isso acontecer, o LED verde vai retornar os bits até o LED vermelho. Porém, antes de chegar no LED vermelho, quando chegar no LED verde, eu tenho novamente que pressionar o botão 2 aqui, para ele retornar. E a brincadeira fica nisso aqui. Do verde ao verde, eu tenho que estar pressionando os botões para os bits irem retornando. Se por acaso eu pressionar o botão 2 aqui, e eu não conseguir pressionar o botão 3, quando chegar no LED verde, e ele passar para o vermelho, eu conto 1 aqui no meu placar. Ou seja, eu fiz ponto aqui no botão 2. Se por acaso eu pressionar o botão 3, o LED vai retornar aqui. E quando chegar no verde, eu não tiver pressionado o botão 2, e passar para o vermelho, vai somar 1 aqui no segundo placar. E o jogador que pressionou o botão 3 vai fazer ponto. E assim sucessivamente. Na medida que a gente estiver jogando, mantendo o ritmo de verde a verde, a cada 5 segundos, a velocidade dos LEDs vai aumentando, aumentando a dificuldade. Toda vez que fizer ponto, o contador zera, e ele volta a ficar lento. E é basicamente assim que vai funcionar o nosso circuito, o pessoal, como vocês podem ver aí, é um circuito aparentemente complexo, mas de funcionamento bem simples. Está entendendo? Nós vamos agora para o compilador, para vermos o programa do PIC, e em seguida a gente vai conferir a placa de circuito impresso, e logo em seguida nós vamos para a bancária fazer o teste na prática. Aí eu vou estar explicando com mais detalhes o funcionamento do nosso projeto. O funcionamento do circuito do nosso projeto. Então vocês vão ver na prática o nosso ping pong funcionando. Vamos então agora para o compilador e ver o programa do PIC. Muito bem pessoal, estou aqui no compilador, e aqui está o programa do nosso microcontrolador PIC. Ele foi escrito no copilador XC8, utilizando a IDE MPLABX da microchip. Deixa eu minimizar os quadros aqui, para a gente ver melhor o nosso programa. Primeiramente aqui nós, nós configuramos os fuzers do PIC, bem aqui está errado, o pino de masterclay tem que estar habilitado, agora está certo. Em seguida nós, chamamos as bibliotecas do projeto, que são duas bibliotecas da linguagem C, essas duas aqui, e uma biblioteca do copilador XC8. Não chamamos nenhuma biblioteca de função alguma, pois criamos as próprias funções do nosso projeto. E definimos o valor do cristal, que é de 4 MHz, então 4 milhões de Hz. Protótipo das funções, nós temos aqui uma função, que controla os LEDs à direita, e uma função que controla os LEDs à esquerda. Temos uma função para a leitura dos botões, e uma função para tocar o Banzer. Quatro funções simples. Definição de hardware, temos o botão 1 na porta RA0, botão 2 na porta RA1, o Banzer na porta RA2. Pino de dados 1, porta Rx2, pino de clock 1, porta Rx1, e pino de chave 1, porta Rx0. Aqui controlamos o primeiro registrador de deslocamento. Pino de dados 2, porta Rx3, pino de clock 2, porta Rx4, e pino de chave 2, porta Rx5. E aqui controlamos o segundo registrador de deslocamento. Primeira função vem aqui. Como essas funções estão acima da função principal, da função VODMAN, que é esta função aqui, então eu não preciso declarar o protótipo das funções aqui em cima. pelo menos aqui no compilador xc8 não é necessário. Em alguns casos, em alguns compiladores, é necessário declarar o protótipo das funções. Aqui no compilador xc8 não é necessário. Aqui nós temos a primeira função para controlar o primeiro registrador de deslocamento. Chama a função, passa o valor de 16 bits por este parâmetro aqui. Tem uma variável local inteira, de interação, de 16 bits, ela é iniciada do zero, ela vai até 16, vai até 15, que é menor que 16. Como começa do zero, até 15 é 16. E ela incrementa 16 vezes. Eu chamo o pino de dados, envio o valor que eu quero, deslocando bit a bit à esquerda. e até 8000 hexa. 8000 hexa é isso aqui. É isso aqui. Nós temos 16 bits. 8 hexa é isso daqui. Ele vai deslocar do primeiro até o oitavo e em seguida volta novamente para cá. Quando for um, eu ligo o pino de dados. Eu coloco ele em um. Dou um pulso de clock. Quando for zero, eu desligo o pino de dados e dou um pulso de clock. A cada bit, seja um ou seja zero, eu dou um pulso de clock. E em seguida, eu libero a saída do registrador de deslocamento através do pino de chave. Eu dou um pulso no pino de chave. Eu ligo ele e em seguida desligo ele. Ele está desligado, eu ligo e desligo. Aí a saída do registrador é liberada. Vem aqui. Enviei um bit, se for um, eu dou um pulso de clock. Enviei outro bit, se for zero, eu dou um pulso de clock. E assim eu faço a 16 vezes. Quando eu enviar meus 16 bits, eu dou um pulso no pino de chave aqui e as saídas são liberadas. Essa função aqui já foi explicada aqui no canal e em vídeos anteriores. Aqui nós temos a segunda função para controle dos dois outros registradores de deslocamento. Esse aqui controla os LEDs e esse aqui controla os displays. Mesma coisa. Variáveis do projeto, variáveis igual ao black do projeto. Eu tenho um vetor com 10 posições e aqui eu tenho o valor que eu tenho que enviar para o display referente a cada número que vai aparecer no display. Número 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 posições. Cada um desses valores aqui vai mostrar no display o número em decimal. Aqui nós temos algumas variáveis auxiliares. essa quinta aqui ela não tem. Deixa eu até apagar ela aqui. Uma variável auxiliar para ajudar a multiplexar os displays iniciado em 1. Uma variável auxiliar para o timer 0 e três variáveis auxiliares para o timer 1. Uma variável auxiliar para movimentar os LEDs à direita. Uma variável auxiliar para movimentar os LEDs à esquerda. Uma variável para a contagem dos segundos. Uma variável para alterar a velocidade dos LEDs iniciada em 51. Ela vai até 50. Uma variável auxiliar para ajudar a zerar os displays quando chegar no valor máximo. O valor máximo é de 50 pontos. Foi o que eu defini aqui. vocês podem colocar menos ou podem colocar mais. E essa variável aqui inicia em 1. Essa variável aqui não é necessário. Deixa eu apagar ela daqui. Seria uma variável para gerar tom. Mas eu não utilizei. Duas variáveis, uma chamada de value1 e outra de value2 iniciadas em 0 que vai ser responsável por mostrar os valores no display. 4 variáveis também do tipo char para armazenar o valor de cada um dos dígitos. Isso aqui também a gente já viu aqui no canal como utilizar essas variáveis. E 2 bits flag1 e flag2 para auxiliar no controle dos botões. Esses bits só podem ter 12 valores aqui no programa. Ou 0 ou 1. Função de interrupção. eu já vou estar explicando ela. Vamos para o programa principal. Função principal Voidman. Desabilito os comparadores internos. Configuro o timer 1. Configuro o timer 1 aqui. Compro o scale de 1 para 4. E habilito as interrupções globais, periféricos e timer 0. E carrego o conteúdo do timer 1 bem aqui. Aqui nós temos uma base de tempo de aproximadamente uma base de tempo de 4 milissegundos o timer 1. 4 milissegundos. Aqui eu configuro o timer 1 ou melhor aqui é o timer 0. O timer 0. Base de tempo de 4 milissegundos. e o timer 1 aqui é configurado com o preço que ele é de 1 para 2. Carrego o conteúdo do timer 0. O conteúdo mais significativo e o conteúdo menos significativo. O timer 1 é de 16 bits e o seu conteúdo é dividido em dois registradores de 8 bits. E aqui nós temos uma base de tempo de também de 4 milissegundos. configuro todas as portas como digitais e inicio RA0 e RA1 como entradas e as demais como saída do porte A. O porte C todo será saído e inicio ambos em 0. E aqui nós temos o loop infinito. No loop infinito eu chamo a função dos botões. mas antes e faço também alguns testes aqui. Mas antes vamos para a interrupção. A interrupção aqui, né? Nós testamos o timer 0 primeiramente. Testa se houve o estudo do timer 0. Se houve o estudo do timer 0 eu zero a sua flag e recarrego o conteúdo do timer 0 para uma nova contagem. E aqui eu incremento a variável auxiliado o timer 0. Deixa eu pegar a calculadora rapidão aqui. Aqui na calculadora nós podemos calcular aqui a nossa base de tempo. O timer 0 como eu falei ele tem uma base de tempo de 4 milissegundos. Então nós pegamos o valor do cristal que é 4 milhões de hertz dividimos por 4 1 sobre isso vezes o preço que ele que é 4 vezes 200 nós temos aqui 800 microsegundos. Eu falei que era 4 milissegundos mais 800 microsegundos. A nossa base de tempo do timer 0. 4 milissegundos eu subi daqui 800 microsegundos a base de tempo do timer 0. Aí eu incremento a minha variável auxiliado do timer 0. Quando ela for igual a 5 eu zero. Por quê? Porque isso aqui em vez de 5 é 4 milissegundos. Então 4 milissegundos é a base de tempo que eu vou estar multiplicando os displays. Chegou a 4 milissegundos eu zero para iniciar novamente. E aqui eu faço a multiplicação dos displays. Auxiliar 1 ela foi iniciada em 1. Bem aqui está. Então se ela for 1 eu mudo para 2 para tornar falso. Envio 0 para os displays para limpar os segmentos. Dígito 1 é igual a value 1 dividido por 10 e aqui eu calculo o valor das dezenas. Vamos supor que eu marquei 10 pontos ou melhor é 15 pontos 15 dividido por 10 dá 1,5 eu pego o 1 ligo chamo a função que controla os displays ligo o bit 8 envio o 1 deslocado 8 vezes eu envio 1 desloca esses outros bits aqui e aparece aqui 1 mais cont1 que é o meu vetor de 10 posições dígito porque mudou que mudou para 2 se for 2 eu mudo para 3 para tornar falso limpo os segmentos do display pego o dígito 2 value 1 pego o resto da divisão por 10 que no caso é o meu 5 aqui esse 5 aqui que é o resto da divisão e envio para o segundo display ligo o bit 9 que é esse bem aqui e envio pelo meu vetor o valor do dígito 2 e aqui eu tenho 15 mostrando no meu display e eu faço a mesma coisa para os outros dois displays isso aqui já foi visto aqui no canal só que aqui no segundo do display eu teste em value 2 e faço a mesma coisa se auxiliar for 3 mudo para 4 limpo os segmentos dígito 3 é igual a value 2 dividido por 4 ligo o bit 10 e envio o valor de dígito 3 se auxiliar um for 4 pois mudou para 4 mudo para 1 para voltar para o início limpo os segmentos do display pego o resto da divisão por 10 que está armazenado em dígito 4 ligo o bit 11 do segundo display do meu registrador que é equivalente ao display 4 e envio pelo meu vetor o valor de dígito 4 e tenho o valor do meu segundo placar sendo mostrado aqui e isso acontece pessoal um de cada vez como é uma velocidade de 4 milissegundos nós temos a impressão que estão todos ligados isso aqui já foi explicado aqui no canal pessoal em vídeos anteriores tá entendendo então por isso que eu falei aqui um pouco rápido e aqui eu finalizo a base de tempo do timer 0 que é só para para multiplexar o display e agora eu entro no timer 1 no timer 1 vamos pegar bem aqui ele tem 16 bits então 4 MHz que é o valor do cristal dividido por 4 dividido por 4 1 sobre isso vezes o pre-scale de 2 vezes 2 mil nós temos 4 milissegundos a base de tempo do timer 1 entendendo 4 milissegundos 4 milissegundos esse F830 aqui é o restante do conteúdo do timer 0 que eu tenho que carregar aqui o timer perdão o timer 1 o timer 2 é 16 bits então 12 elevado a 16 65.536 menos 2 mil que foi o que eu utilizei no meu cálculo 63.536 eu vou lá no programador e pego esse valor bem aqui e ele é igual a F830 em hexa então F8 é o conteúdo mais significativo 30 é o conteúdo menos significativo F8 carrego em timer 1 high e 30 carrego em timer 1 low entendendo e assim eu configuro o meu timer 1 então testo se houve o estudo do timer 1 se houve eu zero a flag do timer 1 para testar novamente e recarrego o conteúdo do timer 1 auxiliar 2 incremento até 250 nós temos 4 milissegundos a base de tempo do timer 1 vezes 250 que é igual a 1 segundo em seguida eu zero incremento a variável dos segundos quando for maior que 5 porque passou 5 segundos passou 5 segundos eu zero a variável de segundos para contar novamente mesma coisa do projeto de um relógio feito isso eu decremento o valor de vélo de vélo que é a variável do da velocidade que é inicia bem que é 51 decremento ela e quando ela for menor ou igual a 2 ela volta para 50 que está errado ela volta para 50 ela passa a ser 50 e bem aqui eu finalizo a primeira base de tempo do timer 1 que eu criei para o controle da velocidade dos LEDs então a cada 5 segundos esse valor aqui vai decrementando e os LEDs vão ficando mais rápido segunda base a base de tempo do 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 timer 1 é a que chama as funções dos LEDs então eu incremento cont 3 e quando ele for igual ao valor de vélo de vélo perdão ele zera aí eu testo antes de chamar as minhas funções eu testo se vélo é maior que 50 se vélo for maior que 50 eu zero todos os bits e apago todos os LEDs pois eu só quero contar até 50 e observe que ele inicia em 51 passou 51 ou seja em 51 eu não quero que ela faça nada então enquanto ele for maior que 50 os LEDs estão apagados caso contrário porque está decrementando então existe um valor menor que 51 aí eu testo a variável conte 4 se ela for igual a 10 no caso 1 no caso 10 eu incremento write chamo a função que envia os LEDs para a direita e finalizo o caso 10 caso ela seja 20 eu incremento left chamo a função que manda os LEDs para a esquerda e finalizo o caso 20 e conte 4 só vai ser 10 ou 20 quando eu pressionar os botões e os LEDs eles vão correr tá pessoal de acordo com a velocidade de vélo vamos ver bem aqui nós temos 4 milissegundos né que é a base de tempo do timer 1 vezes 50 nós temos 200 milissegundos então os LEDs vão começar de 200 milissegundos mudando de velocidade eles vão deslocar a uma velocidade de 200 milissegundos 4 milissegundos vezes 5 é igual a 20 milissegundos então eles vão começar de 200 milissegundos e vai aumentar até 20 milissegundos entendendo vai ficar nessa base de tempo aí vamos ver os botões que está no loop infinito aqui eu chamo a função dos botões a função dos botões que está aqui embaixo eu testo se o botão 1 ou 2 foi pressionado se foi eu seto flag 1 e 2 em 1 em seguida eu testo se foi solto e se a flag está em 1 só flag correspondente se isso aqui for verdadeiro eu zero novamente a flag e executo uma ação em um dos botões o botão 1 ele só vai executar a ação depois que eu soltar ele eu pressionei saltei e executo uma ação ação 1 do botão 1 é eu testo se left está em 0 ou em 14 se isso for verdadeiro conte 4 é igual a 10 aí é que é testado lá no timer 1 aí eu chamo a função que vier para a direita em seguida eu zero o left e testo se velocidade é maior que 50 se for maior que 50 ela se mantém em 50 em seguida eu desligo o timer 1 eu testo se ele está desligado melhor dizendo se ele estiver desligado eu ligo ele pressionei o botão 1 mudei conte 4 para 10 chamei a função para a direita função para a direita essa é bem aqui eu faço um switch em write que está incrementando lá no timer 1 ele está incrementando bem aqui e testo seus casos caso 1 eu ligo o segundo bit que é o led verde bem aqui ele começa daqui caso 2 é o bit 3 e assim até o 15 entendendo até o 15 no 15 além de ligar o bit 15 que é o 16 que é esse último led bin aqui eu faço mais um teste eu zero o write para ele voltar para o início eu incremento o value em 1 que vai começar a mostrar os valores no display ligo o buzzer por 20 milissegundos e desligo só dou um bip no buzzer e testo o value 1 se ele for igual a 50 porque eu cheguei a pontuação máxima que é 50 que eu defini aí eu toco o buzzer sete vezes essa função bips é a função do buzzer aqui eu toco ele sete vezes e coloco a variável zero em zero para poder zerar novamente os valores do meu placar e em seguida eu desligo o timer 1 desliguei o timer 1 quando eu desligar o timer 1 quando o led chegar no vermelho o timer 1 desliga e ele para bem aqui ele fica parado aqui até que eu pressione novamente o botão porém essa situação bem aqui pessoal de trocar o buzzer sete vezes só vai acontecer quando eu marcar a pontuação de 50 50 pontos e bem aqui e com isso aqui eu controlo os leds à direita botão 2 teste se for solto esse flag 12 está em 1 porque eu coloquei em 1 se for verdadeiro eu zero o flag em 1 e executo a minha ação que é o oposto eu testo se white está em 0 ou em 14 se for verdadeiro eu eu mudo o quanto 4 para 20 mudando o quanto 4 para 20 eu chamo a função de esquerda eu incremento a variável left de 1 em 1 e chamo a função que leva o red para a esquerda que é essa bem aqui faço o switch em left caso 1 eu ligo o pino 14 que é esse pino bem aqui está entendendo caso 2 o pino 13 caso 3 o pino 12 e assim até o pino 1 até o caso 15 que eu vou estar ligando o pino 1 que é esse primeiro pino bem aqui é o led vermelho e a mesma coisa aqui no bit 5 15 zero left para voltar para o início e incremento o value 2 para contar o segundo placar ligo o buzzer por 20 milissegundos e desligo ele vou dar um bip e se por acaso o value 2 chegar a 50 eu toco o buzzer 7 vezes e mudo a variável 0 para 0 e desligo o timer 1 e o led fica apanhado aceso bem aqui e assim eu controlo os meus leds para a esquerda essa função bem aqui e agora nós vamos para o loop infinito no loop infinito eu chamo a função dos botões e faço um teste no timer 1 se o timer 1 estiver desligado porque cada vez que eu marcar um ponto ele vai ser desligado chegou um vermelho aquele é desligado chegou esse outro vermelho aquele é desligado se ele estiver em 0 que ele for desligado eu zero os segundos e vel volta a ser 51 então cada vez que eu marcar um ponto a velocidade do led volta para o lento e testo também a variável 0 se ela estiver em 0 foi porque eu marquei os 50 pontos e eu zero o value 1 e zero o value 2 para iniciar o jogo do zero e zero a volta a ser 1 para tornar falso e assim com essa função bem aqui eu zero os meus displays toda vez que eu fizer um ponto máximo e por último a função do bunze chama a função passo o número de vezes que eu quero que o bunze você toca tem uma variável de interação local de interação ela inicia em 0 será menor que o valor de nome em segundo ela incrementa ou seja ela vai incrementar de acordo com o valor que eu coloquei aqui e a cada vez que ela incrementar eu ligo o bunze espero 100 milissegundos desligo o bunze espero mais 100 milissegundos e assim eu consigo tocar o meu bunze bom pessoal é isso eu espero que vocês tenham entendido o que eu tentei explicar aqui eu tentei explicar de uma maneira bem lenta para melhor compreendimento mas como eu já disse em vídeos anteriores eu não sou professor eu apenas tento ensinar aquilo que eu sei esse aqui foi o programa do nosso projeto se tiver alguma dúvida se algum de vocês tiver alguma dúvida em relação ao projeto deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando explicar melhor para vocês tá entendendo vamos estar compilando aqui o programa compilou sem erros eu estou utilizando aqui 18% da memória de dados e 32% da memória de programa pessoal o PIC que eu estou utilizando como eu já falei é o PIC 16F 688 como vocês podem notar eu estou utilizando esse PIC aqui bastante em projetos aqui do canal porque no momento eu só tenho ele aqui que tem a capacidade maior ele tem 256 de memória de dados e 4K para memória de programa e aqui na minha região não está tendo PIC outros modelos de PIC para estar vendendo aqui e é por isso que eu estou utilizando muito esse PIC aqui no nosso projeto nos nossos projetos muito bem a gente vai agora para o QCAD para vermos a placa de circuito impresso que eu desenhei para esse projeto e em seguida nós vamos para a bancada para estar testando o nosso projeto na prática muito bem pessoal aqui está a placa de circuito impresso do nosso projeto eu fiz ela dessa maneira aqui é uma placa que tem em torno de 8 cm de largura e aproximadamente 15 cm de comprimento esse aqui foi um desenho que eu que eu imaginei que seria melhor a gente vai estar segurando aqui nas bordas com as mãos e aqui está o botão o botão da esquerda da direita e o botão da esquerda esse aqui manda para a direita e esse aqui manda para a esquerda vamos ver aqui o 3D aqui está o 3D dela eu coloquei no maco azul que eu acho que fica bonito bem aqui nós temos essa parte da trilha aqui sem proteção de máscara para ajudar na dissipação do regulador LM7805 deixei eu apagar os componentes aqui deixei ela sem a máscara de solda para poder ajudar na dissipação de calor do regulador LM7205 e bem aqui nós temos o desenho do nosso conector para fontes que eu falei no início se conectou bem aqui aqui nós temos a chavinha eletrônica aquela chavinha liga e desliga o botão 1 o botão 2 o pique bem aqui deixa eu voltar os componentes aqui está o pique os dois registradores que controlam os displays os dois registradores que controlam os LEDs esses displays aqui pessoal eu utilizei aqueles displays pequenos aqueles menorzinhos e observa que tem um furo aqui no meio da placa aqui está o LED que indica a tensão o cristal de 4 de 12 capacitores de 22 pico-farads o que é o editor de Master Clio e etc os LEDs eu coloquei dessa forma aqui aqui seria o LED vermelho o LED verde os amarelos e aqui vem outro verde e outro vermelho e o buzzer bem aqui no meio então é isso pessoal de teoria é apenas isso nós vamos agora para a bancada para testar o nosso projeto na prática então segura que eu já volto muito bem pessoal estou aqui na bancada e aqui está o nosso circuito montado na protoboard deixa eu posicionar melhor aqui aqui está o primeiro botão e o segundo botão aqui estão os LEDs o buzzer que é o nosso efeito sonoro esses dois displays marcam os pontos para o jogador desse botão esses outros dois displays marcam os pontos para o jogador deste segundo botão esses dois registradores de deslocamento controlam os displays aqui esses dois registradores de deslocamento aqui controlam os LEDs e aqui está o nosso PIC o PIC 16F688 o cristal de 4 MHz cristal de 4 MHz e os dois capacitores de 22 picofarads que formam o clock do PIC capacitor de desacoplamento para o PIC capacitor de desacoplamento para esses dois registradores e capacitor de desacoplamento para esses dois capacitores aqui nós temos o regulador de tensão os capacitores de filtro e bem aqui nós temos um capacitor de desacoplamento para o regulador esse aqui é o LED que indica que há tensão de alimentação vocês registram tudo bem aqui e aqui chaveiam os dígitos dos displays muito bem deixa eu conectar aqui os cabos da alimentação da fonte de bancada vamos aplicar 9V da fonte de bancada 9V da fonte de bancada e o regulador LM7805 vai regular para 5V para alimentar o circuito muito bem deixa eu ligar o circuito aqui ou melhor deixa eu posicionar a câmera botar a câmera em outro ângulo para vermos melhor por outra perspectiva aqui a nossa montagem muito bem pessoal posicionei melhor aqui a câmera agora vocês estão vendo melhor aqui a nossa montagem e agora eu vou liberar a saída da fonte circuito ligado 9V da fonte de bancada passa esses 9V passam pelo regulador LM7805 que regula essa adição para 5V para alimentar todo o nosso circuito aqui nós estamos vendo os LEDs em zero pois os dois placares não marcaram o ponto ainda e o nosso jogo vai funcionar da seguinte maneira vamos supor que eu pressionei um dos botões esse botão aqui pressionei ele esse LED aqui acende e os LEDs começam a correr daqui até esse vermelho pressionei esse botão bem aqui esse LED aqui acende e os LEDs começam a correr nessa direção até esse vermelho então vamos supor que a luz do LED aceso é a bolinha sendo a luz a bolinha os LEDs amarelo é o trajeto de ida e volta os LEDs verdes são as raquetes e os LEDs vermelhos os pontos então pressionei esse botão a luz começa no LED verde e começa a correr até esse LED verde aqui até esse vermelho porém quando a luz chegar nesse LED verde eu tenho que pressionar esse botão aqui para que ela retorne retornando para o LED verde aqui antes de ir para esse vermelho eu tenho que pressionar novamente esse botão para ela retornar então o LED verde é a raquete em que eu tenho que bater a bolinha que é a luz vamos supor que eu pressionei esse botão a luz começou daqui começou a correr chegou no verde eu não pressionei esse botão aqui a tempo e a luz passou para o vermelho o jogo para e esse botão aqui marca ponto e o ponto aparece bem aqui a mesma coisa esse botão aqui eu pressionei ele a luz começou nesse LED verde e começa a percorrer nesse sentido nessa direção chegou no LED verde aqui eu não pressionei esse botão e a luz chegou no vermelho o jogo para e esse botão faz ponto e o ponto aparece bem aqui toda vez que a luz chegar no vermelho nós vamos ouvir um bip do Banzer o número de pontos máximo que eu defini para esse jogo é de 50 pontos o botão primeiro que marcar 50 pontos o Banzer toca 7 vezes e o jogo zero tudo para começar tudo de novo no momento que a gente estiver jogando e estivermos batendo as bolinhas do verde ao verde a cada 5 segundos a velocidade dos LEDs vai aumentando entendeu? não é cada vez que a gente pressiona o botão não é a cada 5 segundos a velocidade vai aumentando toda vez que marcarmos o ponto que o LED chegar em um dos vermelhos e marcar o ponto o contador zera e os LEDs voltam a correr do lento muito bem é assim que vai funcionar o nosso projeto agora vamos iniciar a partida a partida vocês podem começar com o impopá quem ganhar começa vamos supor que esse aqui ganhou eu inicio ó começou chegou no verde pressionei chegou no verde pressionei cada vez que chegar no verde eu tenho que pressionar o botão oposto não pressionei esse botão aqui ó tocou o buzzer esse aqui fez ponto pressionei chegou aqui ó fez ponto esse aqui fez ponto observe que quando eu pressionei o botão pressionei o botão aqui pela primeira vez os LEDs estavam mais rápidos porque porque o contador de 5 segundos ele começa a apontar no momento em que você liga o circuito então ele já começa a apontar já está diminuindo a velocidade dos LEDs isso você pode mudar lá no no software você pode mudar para que o contador só comece a apontar quando você pressionar um dos botões então mais uma vez pressionando chegou no verde eu tenho que pressionar para voltar e assim sucessivamente não pressionei a tempo esse aqui ó esse aqui fez ponto vambora vocês também podem alterar pessoal a medida em que os LEDs vai aumentando a sua velocidade aqui ele vai decrementando né de um em um como vocês viram lá no software por isso ele demora para aumentar a velocidade dos LEDs muito bem eu vou fazer uma pausa no vídeo agora vou estar jogando aqui e quando ele estiver mais rápido eu volto para vocês verem segura aí que eu já volto muito bem pessoal eu voltei aqui como vocês podem ver aí a velocidade dos LEDs já está aumentando já está ficando cada vez mais rápido vai chegar o momento que vai ficar tão rápido que a gente vai ter a impressão que tem vários LEDs acesos ó não consegui bater a tempo ele marcou o ponto aqui e voltou a ficar lento iniciou de novo marcou o ponto aqui porque eu não pressionei agora eu vou fazer mais uma pausa no vídeo para a gente poder chegar aqui a 50 pontos rapidamente então segura aí que eu já volto muito bem pessoal já estou chegando aqui a 50 pontos do primeiro jogador só para vocês verem ele zerar os bons agora vai tocar 7 vezes quer ver zerou o jogo voltou do início certo começando aqui se eu não bater vai marcar ponto normal observem os pontos marcando ao menos é claro que eu rebata rebatendo não faz ponto agora eu vou mostrar esse display para vocês que também funciona então mais uma pausa no vídeo até que chegar a 50 só vocês ver ele zerar novamente então segura aí que eu já volto muito bem pessoal já estou aqui chegando a 50 pontos no jogador 2 já vamos zerar novamente o jogo para vocês verem que o bunzi toca aí sete vezes pronto tocou sete vezes o jogo zerou entendendo então pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado do nosso circuito eu resolvi trazer esse projeto aqui no canal porque eu procurei no youtube ping pong com pique e todos os vídeos que eu vi foram vídeos só de funcionamento do circuito eu não vi o vídeo aula detalhada e eu vi bastante também alguns com arduino só que nenhum com uma aula detalhada então eu resolvi projetar o meu próprio ping pong com pique e trazer essa vídeo aula para vocês desculpa isso ficou muito longo o vídeo mas um projeto um pouco complexo ele não tem como a gente fazer um vídeo pequeno se não teria que cortar abreviar muito e ficaria coisas de fora que quem precisa entender não entende mas é isso se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal se puder compartilhar o vídeo vai estar ajudando bastante e eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço a todos falou e tchau tchau